Hello kids! How are you? Como é que vocês estão? Everything alright? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem bem? Muito bem? Estou com muita saudade de vocês. Olha só, hoje então a gente vai continuar a nossa history. A nossa history dos transportations. Transportations. Vocês, do you remember, né? O que é transportation? Transportation é esse daqui. Esse é um transportation, esse é um transportation, esse é um transportation, esse é um transportation e esse é um transportation, ok? São vários tipos de transportation. A gente está vendo como os transportation são importantes para a gente, né? Por exemplo, o transportation leva o teacher para o trabalho, leva os seus pais para o trabalho deles, leva, deixa eu ver, crianças para as escolas, pessoas para os... Para tudo quanto é lugar a gente precisa de transportation. Transportation. Tem vários tipos de transportation. Plane, ship, car, train e bus. Tem vários tipos de transportation. Vamos repetir com o título esse daqui? Transportation. Vamos falar com uma voz bem grossa, assim, ó. Transportation. Transportation. One more time, mais uma vez. Transportation. Transportation. Esse daqui é os transportations. Agora, vamos só relembrar nossa historinha, então. Aqui, o Tommy Rabbit estava falando que ele queria travel, né? Vocês lembram, né? Ele queria travel com os friends dele. Daí ele foi conhecer, foi ver qual forma de transportation que ele ia usar para ele poder travel, alright? Tudo bem? Vamos ver, então. Então, a primeira forma que ele foi atrás, ele foi de uma coisinha, né? De um transportation, uma coisinha não, uma coisa bem grande, very big. Que se chama, I don't remember. Eu não lembro como é que é o nome desse daqui. Vocês lembram? Esse daqui, ele se chama, ó. Train. Train. Ele se chama train. Esse daqui, ele é o train, olha só. O train. Vamos repetir? Train. 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 Ó, esse daqui é o train. A gente já falou sobre ele. E o train, ele não anda nas ruas que nem os nossos cars. Ele anda nos... O que será que é isso daqui? Isso daqui, ó, é um rail. 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 Ó, isso daqui é um rail. Os nossos trens, os nossos trens, eles andam em cima dos rails, alright? Eles não andam nas nossas ruas normais. Eles andam só, apenas, em cima dos rails. Vamos só fazer uma brincadeira bem rapidinho? É uma brincadeira que se chama assim, ó. Slow, slow. Devagar, devagar. Eu vou esconder o flashcard e vocês vão tentar adivinhar, antes de eu mostrar, qual é o nome do flashcard que eu vou mostrar, tá bom? Tá bom? Alright? Vamos lá então, ó. Vai ser bem devagarzinho, ó. One. Qual será que é o flashcard que vai aparecer? Hum... O que será que é? Será que é o rail ou será que é o train? Hum... 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 Esse daqui é o... É o... Train. Train. Very good. É o train esse daqui. Vamos ver de novo então. E agora? Qual será que é o nome desse daqui? Hum... O que é isso, será? Hum... Esse daqui é o rail. O rail, ó. O rail. Esse é o rail. E esse é o train, alright? Rail e train. Very good. Então o Tommy Rabbit, ele chegou, ó, na cabine e perguntou assim, ó. Moço, please, five tickets pra mim, por favor? Pra mim e pros meus friends? Só que o moço falou assim, ó. Eu não tenho five tickets. Eu não tenho five tickets. Porque pra gente travel, a gente precisa dos tickets, alright? E ele não tinha five tickets. Então ele falou assim, ó. Ah, então deixa. Porque eu tenho mais four friends. Então não dá pra gente ir todo mundo junto. E eu quero que todo mundo vá junto, alright? Então o Tommy Rabbit foi atrás de outro transportation. Vamos ver o que a gente vai fazer hoje então? Então, o que a gente aprendeu hoje foi sobre o rail e sobre o train, alright? Train e rail. Então a gente vai usar o nosso book. Deixa o Titi pegar aqui pra gente poder ver. A gente vai pegar o nosso book, o livro, a página one. Vocês vão abrir o book e vão ver a página one. Como que é o one, será? Será que o one é assim? Ou assim? Ou assim? Assim, ó. One. One. E lá vocês vão colorir, vão pintar o nosso train. Vão deixar o nosso train bem colorful. Vocês podem usar várias coisas. Vocês podem usar canetinha, lápis de cor, crayons. Vocês lembram o que é crayons? Os crayons são os de cera. Vocês podem usar várias coisas. Quem quiser usar glitter, também pode pedir pro papai e pra mamãe pra usar glitter em cima. Quem quiser colocar coisinhas grudadinhas, adesivos, pode colocar também no train. O train é de vocês. Tem que ficar muito beautiful. Tem que ficar wonderful. Alright? Então vocês vão colorir o train. A gente vai procurar onde é que tá o train. Provavelmente o train, ele tá em cima do rail, né? Ó, o train, ele não anda nas streets. Não anda nas ruas. E não é que nem os car. Ele anda em cima do rail. Alright? Então, ok. Vocês vão colorir o train. Alright? Quero todos os trains bem bonitos, tá bom? Bye, bye. See you tomorrow.